Essas crianças, ele é praticante, irmãos. Essas crianças adorando a Deus, ver essas crianças louvando a Deus, mas nos dá essa tristeza, porque tem muitas crianças que não tem essa oportunidade. Então, nós temos muito mais do que nos alegrar nessa noite e glorificar, porque essas crianças que são filhos de vocês, né, são privilegiados pela graça e do Senhor, hoje é o meu Deus que tê-los alcançado. Trazemos a saudação do nosso pastor Jair, para esta igreja, o pastor Eduardo, sua esposa, missionária, Silvana, toda a família, para a irmã da ONG, cooperadora, coordenadora deste trabalho, todo o departamento infantil, trazemos a saudação ainda de recebimento de Jesus. Amém! E vermos que somos gratos por essa oportunidade, pelo convite a Deus e a todos vocês, e olhando ao Senhor, nós vamos falar sobre o tempo, tá bom, crianças? Tá bom? Como que é o tempo de vocês mesmos neste conversa? Jesus, melhor amigo. Jesus. Jesus? Melhor amigo. Melhor o quê? Melhor amigo. Melhor o quê? Amigo. Eu acho que eu não estou escutando o quê? Eu sou melhor amigo. Melhor amigo. Mais alto. Melhor amigo. Melhor amigo. Melhor amigo. Glória a Deus, né? Meus irmãos, nós somos acostumados a ficar nas salas, né? Aí o pastor não vê nobres, os pais não vê nobres, aí tem hora que a gente se solta, né? Então hoje vai ser, eu quero ter, pastor, para a igreja, para as crianças, né? Para as crianças. Então, irmãos, virem crianças nesta noite, no nome de Jesus. se tornem crianças. Então, a tia vai começar. Vamos lá? Jesus, eu vou falar primeiro que Jesus, ele é um amigo das? Crianças. Será que é verdade? Eu acho que ele é amigo só da mamãe e do papai, mas não. É só do pastor. Da vovó. Do vovô. Não. Da tia. Não. Do primo. Não. Do velhinho. Não. Daquele cacau que não funciona mais na cabeça. Não. Não. Ele é amigo das? Crianças. Crianças. Ouve para a voz, ele é realmente amigo das crianças? Verdade. Vocês falaram a verdade que Jesus, ele é amigo das crianças. Sabia que a Bíblia nos fala, ó, aonde que está escrito, onde a Bíblia fala sobre isso? Que Jesus é amigo das crianças? Onde que fala? Na? Bíblia. A Bíblia. Então, a Bíblia nos fala, no livro de Marcos. Fala comigo. Mar? Marcos. Marcos. Capítulo 10. Capítulo 10. Tá? Versículo 13 a 16. Tem uma história linda num acontecimento com as crianças que iam conhecer Jesus. E vocês? Já conhecem Jesus? Sim. Mas quem sabia que não basta somente a gente conhecer hoje e amanhã não querer conhecer mais? Nós temos que querer conhecer Jesus todos os dias e todas as horas. Quantos dias temos que conhecer Jesus? Todos os dias e todas as horas. E tinha umas crianças, quando Jesus estava andando aqui na terra, que queriam conhecer Jesus. mas não eram só elas que queriam conhecer Jesus. Os seus pais levavam as crianças para que tocassem também em Jesus. Os pais apoiavam as crianças e queriam que eles também fossem abençoados por Jesus. E olha pra ti, ó. Quando Jesus está andando na terra, uma multidão seguindo mesmo, aquela multidão tinha o que? Cri? Crianças. Tinha crianças. Né? Então, o que que aconteceu? Quando as crianças começaram a querer conhecer Jesus, pegaram Jesus, assim, os discípulos ficaram preocupados e começaram a empurrar as crianças. Não, deixa o mestre ensinar. O mestre está fazendo um monte de coisa. Não, façam isso. Mas Jesus, vendo, Jesus falou para os discípulos, não impeça das crianças, virem a mim. Sabe por que Jesus disse isso? Porque ele falou que dos pais, das crianças, é o reino de Deus. Das crianças, é o reino dos céus. Vocês viram que glorioso? Vocês sabiam que isso aqui é de vocês? O reino de Deus e o reino dos céus? Então, os discípulos deixaram as crianças tocar em Jesus e Jesus foi um monte de criança subindo no colo de Jesus e puxando a roupa de Jesus e a Bíblia fala que Jesus abraçou as crianças e as abençoou. Abraça seu amiguinho assim, olha, Jesus abraçou, abraça seu amiguinho, Jesus abraçou as crianças, agora põe a mão na cabeça dele, põe a mão na cabeça dela e os abençoou. Mamãe e papai, você crê que Jesus está aqui? abençoou o seu filho e abençoou o seu filho porque nós sentimos a presença do Espírito Santo. Vamos continuar? Vai. Vamos lá, agora nós vamos aprender outra coisa, que Jesus é o amigo que cuida de nós. Cadê a escrita? Vamos lá. Jesus, o amigo que cuida de nós. E a tia quer falar para vocês uma história muito linda, pode dar outra imagem? Uma história muito linda que fala de uma menina que ela estava muito doente, muito, 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 muito doente e ela, o quê? Mô? Eu. Então eu quero que vocês levantem a mão comigo e vão me ajudar a trocar lá porque o dedo do tio lá não está funcionando direito para trocar o slide. Então nós mesmo vamos trocar, tá bom? Levanta a mão para cima, segura lá a pontinha assim, vamos balançar? Vai. Um, dois, três, já. Não, tio balançou ainda não, volta, tio. Vamos lá. Espera balançar a mão, vai. Um, dois, três, balançar a mão, vamos lá. Vamos. Aê. Olha lá. Jesus é aquele ali que está com aquela blusa vermelha. Está vendo? Olha o que aconteceu. Aquele homem ali, o nome dele é Jair. Fala comigo. Jair. E ele procurou Jesus, sabe por quê? Ele ouviu falar de Jesus e ele sabia que Jesus era amigo das crianças e que ele tinha abraçado as crianças e que ele tinha abençoado as crianças. Mas com certeza aquela, a filha deste homem estava doente, então ele não podia levar ela lá porque ela estava à beira da morte. Verdade ou mentira? Verdade. E Jesus falou assim, não, eu vou com você. Vamos balançar a mão para ver o que aconteceu? Levanta a mão, vamos lá. 1, 2, 3, já vamos para o slide. Vai, troca. Aê. E quando Jesus estava indo para a casa de Jair, chega um dos homens lá, correndo, ali correndo, chorando, desesperado. E quando assim, Jesus, Jair, não fique mais importunando Jesus porque a sua filha já morreu. Já morreu. e Jair ficou muito triste. Vamos trocar o slide para ver como é que ele ficou? Vai, levanta a mão. 1, 2, 3, já. Vai, balança, balança. Olha só, Jair ficou muito triste porque a filha dele havia morrido. Ela morreu. Mas Jesus colocou a mão no coração dele ali, Jair, não fique assim, a tua filha só dorme. Vamos lá, Jair. E vamos ver onde Jesus fica, Jesus, fazer? Vamos levantar a mão? Vamos lá. Sacudiu. Ixi. Aí, força. Quando Jesus, olha lá, ela estava morta, ela morreu. Mas Jesus, ele é um amigo que cuida de nós, não é verdade? Ele cuida ou não cuida? E mesmo que ela tinha morrido, Jesus, falou, não, eu vou cuidar dessa criança. e o pai dela lá, sofrendo lá atrás. E Jesus, orou por aquela menina. Ele orou por ela e disse assim, menina, a de pedido, levanta. Será que ela levantou ou não levantou? Levantou ou não levantou? Levantou. Mais alto. Levantou ou não levantou? Levantou. Então, levantou ou não levantou? vai lá. Um, dois, três, já. Balança. Aí. Oh, glória a Deus. Ela ressuscitou. E quem foi que curou essa menina? Jesus. Jesus. Então, isso quer dizer que Jesus é o amigo que cuida de nós. Mais alto. Jesus é o amigo que cuida de nós. Agora nós vamos aprender outra lição. Vamos lá. Deixa tudo vermelhinho lá. Vermelhinho. Pode trocar. Nós vamos aprender que Jesus é o amigo que nunca nos abandona. Quem sabe o que é se abandonar? É deixar sozinho. É deixar o quê? Sozinho. É o quê? Deixar sozinho. Eles estão falando a verdade? Vai. É o quê? Deixar sozinho. Deixar sozinho. Né? Vocês já ficaram sozinhos? Isso. Hoje eu já fiz porque minha mãe eu não vou dar o vídeo no banho pra ele. Ele já ficou sozinho. Você também já ficou sozinha. Eu também já fiquei sozinha. Mas quem sabia que Jesus ele não deixa nós sozinhos? Às vezes a mamãe deixa nós sozinhos porque vai trabalhar. Ou às vezes você assusta, né? Que nem a tia que tem um filho. Aí tinha umas motoquinhas lá no Brasil naquele deputivo que ela gostava muito daquelas motoquinhas. E ele sonhou que Jesus estava arrebatando a igreja. Só que o jeito de Deus arrebatar a igreja é que a lua desceu e disse que eu entrei na lua e eu estava subindo e ele ficou desesperado que eu estava indo para o céu e ele disse que pedalava aquela motoquinha pedalava aquela motoquinha pedalava aquela motoquinha e desesperada ficou chorando ficou chorando, né? E que ele tinha ficado. Aí esses dias atrás eu perguntei para ele que ele estava com 26 anos. Falei assim você lembra daquele sonho? Daquele sonho eu nunca esqueço, mãe. Ele nunca esquece. Por quê? Ele ficou preocupado porque ele achou que ele ia ficar sozinho. Mas Jesus ele está aqui e diz para mim e para você que ele não deixa vocês sozinhos. Tá bom? Às vezes nós falhamos deixamos vocês sozinhos mas o nosso Jesus ele não nos abandona. Quer dizer não nos deixa só? Sim! Sim! Mas olha o que aconteceu com os discípulos. Vamos ver? Vamos lá. Cadê a alegria? Como é o nome da lição? que nós vamos falar agora? Jesus é um amigo que não nos abandona. Soltando. Jesus é um amigo que nunca nos abandona. Cadê Jesus? Ali Jesus. Então vamos levantar a mão e vamos ver lá o que aconteceu com os discípulos. Vamos lá. Levanta a mão sacudindo? Vamos lá. Cadê? Isso! Jesus ele estava ensinando a palavra dele. Olha lá Jesus com as mãos abertas sentado em cima de uma pedra não tinha microfone não tinha caixa de som mas ele conseguia ensinar para uma multidão. Será que Jesus falava baixinho? Não! Eu acho que Jesus falava muito alto e forte ou o povo ficava bem quietinho bem quietinho ou não ia contando mas Jesus falou assim aí o outro ia passar para o triclete Jesus falou assim não sabemos mas nós sabemos que Jesus ele não deixou de pregar e ensinar a sua palavra por não ter um microfone e nenhum som bom né? E olha lá ele ensinando e depois que ele curou depois que ele alimentou uma multidão ele fez uma coisa diferente vamos ver aqui o que ele fez? Vamos levantar as mãos? Um, dois, três já mexe, mexe, mexe troca, troca depois que Jesus fez aquele lar ele mandou os discípulos subir no barco e ir para o lugar que eles tinham que ir e Jesus foi o que? Orar só que Jesus demorou voltar porque ele ficou orando, orando, orando orando, orando e muito tempo e quando o rio já estava muito tarde e como começou a bater um vento muito forte o barco foi levado isso o barco foi levado e os discípulos lá não sei se vocês estão enxergando porque eu não estou na direita né? A cara lá de assustado nós vamos morrer Jesus abandona com nós Jesus deixou nós sozinhos aqui e ficou lá orando olha o que está acontecendo ele já morreu e Jesus esqueceu de nós mas Jesus nos abandona? Não Então vamos ver o que ele fez levantando a mão um, dois, três já mexe mexe eita, o que é isso? ae o que Jesus fez? para ir no barco lá? Ele andou sobre? Asar águas e olha lá Pedro com o nariz e lá para fora do barco lá quem que aquele lá sabe o que eles pensaram? que era o que? nem lá fantasma e era um fantasma? não vocês tem medo de fantasma? não não é? mas os discípulos tinham vocês viram? mas vocês sabiam que tem discípulos de Jesus aqui nessa noite que tem medo de um barquinho também? tem assusta até com aranha eu conheço uns que assustam com aranha aí o que aconteceu? vamos ver o que aconteceu? o que Jesus fez? vamos levantar a mão? um, dois, três já ai nossa sacode sacode no campo Pedro Pedro quando viu Jesus o que que ele falou? quem sabe? glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus mas por que que ele afundou? glória a Deus glória a Deus você pode dizer glória a Deus? glória a Deus porque ele perdeu a fé e ele afundou será que na hora que ele começou a afundar Jesus não me abandona Jesus não me abandona Jesus e o que que Jesus fez? estendeu a mão para Pedro levantou ele e colocou ele dentro do barco e você que está aqui nesta noite se porventura tua fé está falhando e você está se afundando Jesus ele estende a mão para você e dica a louca dentro do barco glória a glória agora crianças vamos ver o que aconteceu? vamos levantar a mão mexendo lá vai um dois três já mexendo o que que aconteceu? Jesus entrou dentro do barco e o que aconteceu? a tempestade continuou? ou ela parou? ela o que? parou e os discípulos verdadeiramente este é o Filho de Deus quantos sabem que este Filho de Deus está aqui nesta noite? glória a Deus por isso glória a Deus por isso mas não para por aí teve outra ocasião que os discípulos achavam que também eles tinham sido abandonados vamos ver? vamos sacudir vamos falar sobre a história vamos trocar de novo vai um dois três já mexendo certo dia essa história que a tia vai contar para vocês está no livro de Mateus fala comigo Mateus Marcos Lucas e João não esqueçam tá? está uma parte cada um desses livros tá? a tia juntou e vou resumir para vocês tá bom? Jesus chegou para os discípulos e a cara deles ali estava com cara de triste ou de alegre? não vai lá não é? está todo mundo meio desanimado aí morrido né? Jesus estava falando para eles que ele ia morrer mas ao terceiro dia Jesus ia ressuscitar Jesus estava preparando o coração dos discípulos para algo que ia acontecer na sua vida de muito triste mas eles estavam pensando assim Jesus vai nos abandonar Jesus vai nos abandonar mas Jesus nos abandona? não vamos ver o que aconteceu mais? vamos lá deixa ele um, dois, três olha o que aconteceu Jesus foi preso porque ele era um homem ruim ou ele era um homem bom? bom porque ele era um homem natural ou ele era o filho de Deus? filho de Deus porque ele não era o salvador do mundo ou porque ele era o salvador do mundo? ele era o salvador do mundo do mundo e ele foi preso e colocaram uma coroa de? sim espinhos e os discípulos estava alguém aí agora? não fugiram e ainda padre Jesus nos abandonou caiu o poder dele ele não tinha fez tanto milagre e porque que ele deixou esse sonho ruim para ele ele nos abandonou e olha só o que aconteceu levanta a mão um, dois, três e olha lá colocaram uma cruz e fizeram Jesus carregar aquela cruz essa cruz era leve ou era pesada? pesada pesada bateram no Jesus judiaram de Jesus e fizeram ele carregar aquela cruz e depois crucificaram Jesus em uma cruz como que é uma cruz? abre o braço para ti a ver vamos lá? uma cruz numa cruz então vamos ver o que aconteceu depois? vamos lá um, dois, três olha só Jesus não morreu numa cruz? mas quando foi o terceiro dia né? ele ressuscitou mas teve umas mulheres que elas prepararam os negócios lá para levar lá para passar no corpo de Jesus e elas conheciam Jesus fala depois ele colocou a pedra para uma cruz verdade verdade né? olha então lá aí o que que aconteceu? quando elas foram lá onde Jesus estava foi secundado o túmulo estava com a porta fechada a pedra estava fechada ou estava aberta? estava aberta só que elas andaram com Jesus e eram mulheres mulheres que andaram com Jesus aprenderam com Jesus Jesus tinha avisado elas que ia ressuscitar mas elas acham que tudo acabou Jesus nos abandonou ele morreu acabou vamos lá passar perfume no Jesus para ficar mais fácil vocês entenderem vamos lá deixar Jesus cheiroso mas quando elas chegaram lá a pedra do sepulcro não estava e tinha dois anjos porque o sepulcro estava lá? sim porque Jesus havia ressuscitado e os anjos falavam assim aqui em buscais tem que os mortos e aos a Jesus ele não ele não está aqui ele ressuscitou vai e dica aos outros que ele ressuscitou vamos levantar as mães vamos saber o que aconteceu mais vamos lá isso e depois ainda Maria Magdalena foi aquela mulher que ela era pecadora mas Jesus amou tanto aquela mulher que perdoou os pecados dela e salvou ela e ela se tornou uma mulher que servia a Deus a ele com alegria e ela foi lá no sepulcro de novo e começou lá a chorar 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 aí a lei está vendo Jesus apareceu e ela pensou que Jesus era o jardineiro que estava arrumando a flor que estava arrumando as coisas aí esse Jesus que ela pensava que era o jardineiro perguntou a mulher a quem buscais oh se você escondeu o mestre se você sabe para onde ele foi me diga ela não reconheceu Jesus isso quer dizer o que? que para ela Jesus tinha o que? abandonado ela será que a mamãe será que a mamãe as vezes não fica assim não? Jesus estava lá no mar e estava lá na cozinha com ela e ela estava chorando Jesus o senhor esqueceu de mim Jesus olha aqui você já viu isso? acontece mas Jesus estava bem na frente de Maria Magdalena e ele disse Maria e quando ela olha para ele ela reconhece Jesus e ela disse mestre e ele disse também vá diante e diga aos discípulos que eu ressuscitei vamos lá Jesus o que? ressuscitou vamos lá mexendo lá e teve um discípulo que era peimoso mesmo as mulheres correndo e avisando para eles Pedro vai mais um correndo lá para ver se é verdade e quando Pedro entra lá dentro soltava os panos lençóis mas Jesus não estava lá porque mesmo elas falando Jesus eu não acredito que ele ressuscitou ele nos abandonou ele nos deixou ele não ressuscitou não mas quando eles entram lá eles perceberam que Jesus o que? é Jesus vamos ver o que aconteceu vamos lá avançando a mão um, dois, três e está acabando vamos lá olha só aquele do meio é Jesus aquele do lado lá é os dois discípulos no caminho de Amaus esses dois discípulos também sabiam pelas mulheres e até por Pedro que Jesus tinha ressuscitado ressuscitado mas nem assim eles foram embora e pelo caminho e começaram a reclamar é Jesus nos abandonou Jesus nos deixou é ele fez muita coisa e agora será da nossa vida e Jesus vem e entra bem no meio deles e começa a perguntar o que é que vocês estão conversando o que é que vocês estão conversando aí ele fala você não sabe o que aconteceu mataram o filho de Deus mataram Jesus e eles não perceberam que era Jesus mas quando ficou bem escuro sabe o que aconteceu eles falaram assim oh moço não vai embora não fica conosco fica conosco porque já está tarde aí Jesus aceitou mas eles não conheceram que Jesus estava com eles e Jesus começou a falar da palavra de Deus para eles vocês estão reclamando mas os profetas Isaías não falavam que tinha que o filho de Deus morrer e ao terceiro dia ressuscitar e mesmo assim Jesus falando eles não conseguiam ver que Jesus estava ali mas quando eles foram comer que Jesus partiu o pão sabe o que aconteceu com os olhos dos dois abriu e eles perceberam que era Jesus só que na hora que eles perceberam Jesus sumiu desapareceu Jesus desapareceu aí ele começou a olhar para o outro e falou assim porventura quando ele falava sobre a palavra de Deus não ardia o nosso coração e ele ardia você viu os dois discípulos Jesus estava ali no meio estava Jesus não estava com eles mas eles não perceberam mas eles sentiam o seu coração arder e será que nessa noite aqui na igreja nós não estamos sentindo o nosso coração arder você está você está sentindo o seu coração arder sim você está sentindo o seu coração arder sim tem ele tem o coração ardendo não então vamos vai sentir vamos sacudir então vamos lá um, dois, três já pronto vamos lá então está vendo ali Jesus está no meio dos seus discípulos então o que que aconteceu Jesus não apareceu várias vezes para um e para outro para um e para outro aí eles se reuniram assim no lugar que nem nós estamos aqui e começaram a falar um para os outros e os dois discípulos que estavam no caminho de mal os voltou correndo contou que Jesus apareceu e mesmo assim eles não acreditaram e quando Jesus se pôs no meio deles sabe o que eles pensaram de novo que era um fantasma Jesus abre as mãos e diz para eles por que estáis tão perturbados por que sobe tais pensamentos nos vossos corações Jesus abriu os braços e falou assim vende as minhas mãos Jesus mostra as mãos para nós vamos lá faz comigo vende as minhas mãos aí mostra o que é agora assim ó vende os meus pés Jesus diz eu sou o mesmo aleluia mas não para por aí vamos mexer está acabando vamos lá cada hora vamos lá olha só agora eles falam assim agora pronto não é? eles não estavam contente que Jesus apareceu e ressuscitou? sim mas lá em Atos lá nos primeiros capítulos Jesus aconselha os seus discípulos e ele vai para o céu e agora ele abandonou os discípulos ele iria para o céu e ele abandonou porque antes dele subir ao céu ele fez uma promessa gloriosa que rogaria ao Pai que ia pedir para o Pai que enviasse o Consolador como que é o nome do Consolador? Espírito? Espírito mais alto Espírito? Espírito mas eles ainda não entendiam isso e Jesus foi subindo subindo e eles foram olhando 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 até Jesus sumir Jesus sumiu e eles colocam o pescoço duro assim para cima mas Jesus nos abandonou mas sabe o que a Bíblia fala? que desceu o anjo e você por que vocês estão olhando para cima? esse mesmo Jesus esse mesmo Jesus que vocês viram subir voltará vamos ver que vai acontecer mexer na mão tomar um, dois, três e olha lá Jesus tinha prometido que ele ia para o céu prepararmos um lu olha lá no céu o nosso lugar e olha aqui as crianças papai, mamãe vovô, vovó até a carequinha tinha ali Jesus salva aleluia Jesus salva e as crianças tudo de braço aberto vamos abrir os braços oh meu Deus Jesus nos aborre Jesus esqueceu de nós Jesus nos desamparou? não e as vezes nós sonhamos e reclamamos chamamos mas vamos abrir os nossos braços crianças e a igreja aleluia Jesus está voltando aleluia glória a Deus glória a Deus então nós aprendemos aqui crianças que Jesus ele é o amigo das crianças que Jesus é o amigo que cuida de nós e que Jesus é o amigo que não nos abandona pode apagar o slide da idiota que não nos abandona mas eu ouvi a Deus que o tema de vocês não o sub tema o versículo que as tias de vocês escolheram de João 15 14 Jesus disse assim olha só eu não sou Jesus mas faz de conta que ele está aqui com o dedo apontando para vocês vós sereis os meus amigos se fizeres o que eu vos amo Jesus provou que ele é nosso amigo? sim provou Jesus precisa provar ainda que ele é nosso amigo? não nós precisamos mostrar para ele que nós somos amigos de Jesus não é verdade ou não? é verdade é e para sermos amigos de Jesus tem umas coisas que nós temos que ser a tia resumiu mas Jesus é muito mais do que um amigo que eu coloquei tá? é muito mais mas vocês precisam também ser amigo dele né? então nós vamos começar se nós temos que fazer a vontade de Jesus aonde que está escrita a vontade de Jesus? na Bíblia aonde está escrito o que ele manda nós fazer? na Bíblia aonde? na Bíblia na Bíblia e a Bíblia nos fala que nós temos que ser o que? o que é de? é agora eu quero perguntar como que é uma criança obediente? quem pode falar? não cedo vai fala agora eu tenho meu pai e a mãe é? como que é uma criança obediente? quem quer falar? vamos lá eu levantei é? não levantei? quem mais quer falar? quer? minha mãe meu pai e o profetor olha que Deus e o pastor? também tem que obedecer não somente obedecer é honrar respeitar né? agora eu vou mostrar umas carinhas para vocês aqui essa carinha aqui é uma criança de quem é obediente? não não né? não e essa aqui é obediente? tem cara de obediente? não tá difícil parece com alguém de vocês aqui na igreja? não parece com algum irmão da igreja? não ah, glória a Deus então vou perguntar mais isso, tá? e esse aqui? é obediente? não 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 vamos lá eu não estou nem olhando para a cara deles hein? e esse aqui? não é mais ou menos parece que a gente aqui é meio obediente e meio parece que desobedece vamos lá de novo e esse aqui? sim ah, esse aqui é obediente? sim deixa eu olhar para vocês se está aparecendo olha vamos lá, ele está aparecendo com eles? glória a Deus vamos lá e esse aqui é obediente? não está aparecendo as minhas netas vamos lá chorando olha só tem alguém aqui desse jeito? não não, né? ninguém está chorando se alguém chorar aqui vai ser sentindo a presença de? sim Deus vamos lá e esse aqui? sim é obediente vamos lá e esse daqui? sim é parece que eu obedece para a gente pôr na parede né? do lavando vamos lá ó agora esse aqui tem esse aqui é obediente? não muito empurrado peraí vamos lá Deus Deus eu tentei fazer um exemplo bonito esse aqui vai assustar tem alguma criança aqui desse jeito? não tem alguém aqui desse jeito? não esse aqui obedece a Jesus? não não agora e esse aqui? obedece a Jesus? sim obedece e obedece com amor? ou com raiva? com amor com amor é assim que Deus quer que você obedeça a ele? com amor com amor e para vocês serem amigos de Deus a tia colocou aqui umas coisas ó vocês precisam ser amigos do seu irmão amar o seu irmão você ama seu irmão? sim ama sua irmã? sim ou você fica brigando, puxando o cabelo tirando, tomando o brinquedo dele? modera? não não vamos lá o amigo quem quer ser amigo de Deus? ele perdoa essa tia? você fica com raiva? se alguém te rolazinha? sai daqui sua filha aí depois você vai abraçar ele e dá um beijinho ou você vai querer bater nela ou ele morre? não quer ver? hã? eu era do meu irmão e dá um abraço e um beijinho e pede perdão e pede perdão verdade tá bom? ah quem quer ser amigo de Deus? tem que amar aí? igreja vocês amam a igreja? sim amam um amigo de Deus quem quer ser amigo de Deus? ele também é íntegro e? gente quem quer ser amigo de Deus? ama a sua família vai lá falar comigo fã? família quem quer ser amigo de Deus? ele gosta de o? terra vocês oram? sim eu e eu teus pais tão lendo tá? vamos lá um amigo quem quer ser amigo de Deus? ele é cora? cora não tem vergonha de cantar não tem vergonha de louvar não tem vergonha de fazer teatro não tem vergonha de falar que Jesus é seu salvador quem quer ser um amigo de Deus? ele também gosta de o? tá tá né? quem quer ser amigo de Deus? confia nas promessas de Deus que Jesus vai voar? tá quem quer ser amigo de Deus? é muito obediente verdade? glória a Deus vocês aprenderam? então Jesus é nosso amigo não é? sim mas nós também precisamos ser amigo de Jesus sim é e quem quer ser amigo de Jesus tem que ter vontade de ser cheio do Espírito Santo porque Jesus não foi para o céu e ele não roubou o pai e enviou o Espírito Santo quem de vocês aqui é batizado no Espírito Santo? tem muito batizado quem já chorou aqui sentindo a presença do Espírito Santo? a Tia Rita Serra contou uma história de uma irmãzinha ela tinha seus 20, 21 anos mas ela já tinha 3 filhos e Jesus salvou a vida dela ela teve um encontro com Jesus e ela morava lá em São Paulo na zona sul de São Paulo no Jardim Ramala ela pertenceu a uma congregação da Síria de Deus do Ministério do Belém que era do setor 6 de Indianópolis e ela foi batizada nas águas e no dia que ela batizou as águas Jesus batizou ela com o Espírito Santo e tinha uma igrejinha que tinha só 6 crentes porque era um trabalho pequeno ali e Deus colocou um amor no coração dela dela ir lá embaixo na favela pegar todas aquelas crianças da rua levar para a igreja ensinar a eles cantar ensinar a palavra de Deus e ali Deus foi através daquelas crianças foi salvando, foi salvando 3 anos eles estavam em uma igreja com 50 crianças no grupo com 35 jovens na nossa cidade e 25 irmãs no ciclo de oração irmã pescando e outra irmã era quem ama o rão aleluia e um dia essa irmãzinha e ela não tinha marido porque o marido dela era Jesus e essa irmãzinha ela não tinha estudo que ela teve para estudar para cuidar dos filhos ela não teve ensino de teologia não fez um estudo assim para perfeição médico com crianças mas ela tinha o Espírito Santo e ela ia realizar uma festa e a minha surpresa fez assim ó bonito, bonito aí eu falei na hora de fazer o solto da igreja ela pegou um paninho foi passando assim nas cadeiras e foi limpando antes do começar o primeiro dia do congresso Jesus é aquele que sentar aqui batizando o Espírito Santo Jesus é aquele que sentar aqui e não sente a tua presença remonta Jesus é sentar alguém aqui que mais salva e ela foi em todas as cadeiras que ela foi limpando ali na igreja ela foi pedindo Jesus, Jesus, Jesus mas de manhã teve uma consagração e ela perguntou para as crianças quem quer ser batizado com o Espírito Santo aí todo mundo levantou a mão e disse vamos lá quem quer ganhar presente no congresso aí todo mundo vamos lá vamos lá de novo com o Espírito Santo quem quer ser batizado com o Espírito Santo quem quer ganhar presente quem quer ganhar doce quem é pobre quem quer xixi na cama mas ela fez isso também e eles oraram e no que oraram ela estava olhando Jesus faz isso, faz isso, faz isso e aquelas crianças outros não eram evangélicas quando foi no culto vocês sabem quantas crianças Jesus batizou com o Espírito Santo? 37 crianças Jesus 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 uma criança de 7 anos e vai profetizando para a igreja e a porta da graça estava aberta aleluia teve crianças que suas mães eram espíritas e foram para casa falando línguas estranhas e no outro dia a mãe me pôs perguntar o que era aquilo e essa mulher foi salva da macuparinha foi salva do Espiritismo e a minha família por causa de uma criança cheia do Espírito Santo então se vocês querem ser amigo de Jesus vocês precisam de quem? do Espírito? Santo se a igreja quer ser amigo de Jesus ela precisa ser cheia do Espírito? Santo então vamos orar e agradecer a Deus vocês querem o Espírito Santo? nós precisamos do Espírito Santo nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo os irmãos nos perdoam, eu sou um pouco emotiva mas esse testemunho é real esse testemunho é verídico e toda a honra e a glória seja para o Senhor e era eu que estava ali naquele trabalho e eu estava com recordações gloriosas e essa foi uma experiência linda que Deus deu na minha vida e hoje Deus me deu uma experiência mais gloriosa aqui nesse país e eu vou ter participado desse culto com vocês e compartilhar os milagres do Senhor na nossa vida e na vida dessas crianças é como o pastor Eteroto falou para um dia é frutos que nós não vamos ver mas não importa se nós não vamos ver o importante é que elas sejam saudáveis que crianças sejam identificadas na palavra do Senhor que Deus abençoe sua equipe e você ainda pode ajudar e compartilhar faz apoia esse trabalho incentive cada seus filhos porque eu conheci pais e quando o filho desobedece o castigo você não vai ter igreja hoje o castigo você não vai cantar no grupo hoje o seu castigo você não vai ensaiar hoje não prive o teu filho de mim para a casa do Senhor aleluia não prive mas traga porque Jesus aqui está abraçando o seu filho Jesus aqui está abençoando o seu filho e abençoando a sua vida ainda que eles venham talvez até se desviar mas o rigor de Deus vai estar no coração deles e no momento certo Deus vai trazer ela vai comandando a pastura eu quero devolver para o meu nome e crianças vamos pedir o Espírito Santo? glória vamos a tia vai glorificar junto com vocês e eu retorno no nome de Jesus glória 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 glória